Entre na rua dela Logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu da farra Desgarrafa de pinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar um outro cabra, ela... Cabra roxeda Tome vento E pode crer, você merece um prêmio Cabra roxeda Tome vento E pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O que é que é isso, bebê? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu da farra Desgarrafa de pinho Desgarrafa de pinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar Adesão, minha turma Cabra roxeda Cabra roxeda Acrescambio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Caracabundo Dá rocheira pra mão Aperta o plano Ouça a fila Ouça a mão Regalo Aperta o plano Já vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização O que vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Eu sou da roça pra cidade E do peclado Sabe que eu sou louco e sem coração Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A pegada dos balões que é diferente Eu sou seu esquema preferido Eu sou da roça pra ficar com saudade Eu sou seu esquema preferido Eu sou da roça pra ficar com saudade Pra cima deles, tira o pé, tira o pé Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Me indicaram minha bala, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo tá dando coro por aí Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem Me beija bem, me beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E pra cantar comigo, chega mais barões da pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Me indicaram minha bala, o que eu quero é curtir Sei que o meu beijo tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Beija bem, beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós não tem, e nós não tem Sucesso, meu irmão Barões da Pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão, Rodrigo Barão, obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês no meu DVD Show de bola Sucesso Repertório novo do Barão, Vinícius Respeita a vida Solta o som do faredão, papai Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a saudade da gente amou Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Rapaziada de São Paulo, dona do Maranhão Abre o som do paredão, bota a barão pra tocar, papá Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a sal da vida a gente amou Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Amor, já que me ensina por favor como é, me faz pra te esquecer Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade E beijar E beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Conheço de longe Esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada José Felipe, só livrar as cabeças, papai Fala que tô com o nojo da tua cara, e não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau, e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo, é só me ligar Que a pena fica bamba, pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Fala que tô com o nojo da tua cara, e não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau, e que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo, é só me ligar E a pena fica bamba, e a pena fica bamba, pra ter saudade eu vou parar Joga a mão pra cima, assim ó Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Alguém vai ligar pra mim aí, balão Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e do que De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recai Jamais recai Jamais recai Isso é maior da pesadinha noção Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recai Esse é maior da pesadinha Receita a filha Eu já te superei Eu já te superei Agora eu vou beber Puxa a mim Esse é o piseiro romântico do barulho Pra dar mensagem para ação Escrevi o seu nome Em todas as paredes Do meu coração O que eu sei Se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter Muito de você em mim Beijo seu rosto em qualquer lugar Que eu for É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance Escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance Escuta o coração Por favor, por favor, não me larga Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga Por favor, não me larga Paróis apisadinha Uma batidão Isso é, Manu Batidão É, Manu Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Por seu marido não voltar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Enquanto tem vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada Dentro do baileiro Em base ou no chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Por seu marido não voltar Eu sei, você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando a gente fez amor Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada Dentro do baileiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando a gente fez amor Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Lula, o sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor, vou filha Isso é baralho Essa noite é baralho Pra fazer amor com você Independente de minha noite ou não Não, não, não Não, 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 não Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá rocheita Tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita, tô nem vendo Tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Aumenta o sonho da play aí, bebê Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te demigrar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a pena fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só pra vocês me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo, o comandante cheio de avião Faz a pisadinha, faz o ar no seu plano Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima, assim ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão Balões da pisadinha, o comandante vem Balão Esse é o avião O comando, o sucesso O comando, o comando, o comandante vem Sucesso, meu irmão Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Tá Obrigado, gente Sucesso, barões da pisadinha Faz barulho, turma Pro chá de avião aí Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, gente Sucesso, meu irmão Deus abençoe Obrigado, pai Que Deus me dê muito Saque vira Faça hoje Obrigado Obrigado Faz barulho, safara O que gostou Faz barulho aí Escrevi o seu nome Com todas as paredes do meu coração O que eu sei Se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu for É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga não Oh, oh, oh Oh, oh, oh E manda uma linda E manda uma brinda Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei E se alguém entrar lá, saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor não me larga não, bebê Por favor não me larga não Por favor não me larga não É porque ainda tem amor, porque ainda tem amor É porque ainda tem amor Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração Porque eu sei se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão Já ainda tem muito de você em mim Beijo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor não me larga não Oh, 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 oh Vai nos apisodinha E manda uma batida Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração Porque eu sei se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão Já ainda tem muito de você em mim Beijo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor não me larga não Por favor não me larga não Por favor não me larga não Amaral!